Trecho Urbano de Pouso Alegre, tem Waze aí mostrando? Tem! Gente, congestionamento, fila, trânsito lento no Faesqueira, em ambos os centores, tanto na Via Faesqueira, via nova que começou a ser operada este ano, como na Antônio Escodeler, que até então era a única via de acesso de entrada e saída do bairro. Por conta de buracos na Via Faesqueira, o trânsito é lento no entorno. Tanto quem está querendo acessar a Via Faesqueira ali, né? Ou a Via Faesqueira propriamente dita, né? Os dois. Os dois, né? Via Faesqueira propriamente dita, tem lentidão no trecho ali, tanto para quem está saindo da BR-459, precisa fazer o balão para entrar na Avenida Perimetral, encontra lentidão. Quem está saindo do bairro Faesqueira para pegar a via Faesqueira, a primeira alça que está liberada, também encontra lentidão. Lá do outro lado, na Antônio Escodeler, lentidão também para quem está passando pela Antônio Escodeler. E esse trechinho da alça de acesso da BR-459 para entrar na Tua Ani Toledo, que é normal, sempre tem lentidão no final da tarde, meio do dia. Então, são os trechos de lentidão nesse início de noite de Pouso Alegre. Motoristas que puderem evitar esses trechos, façam isso, viu? Passa por cima da BR-459 direto, né? Dependendo de onde você vai na cidade, já faz o retorno lá de Antônio, lá no trevo de acesso ao Recâmbos Fernandes, se você vai para o lado de lá, né? Ou outros acessos que você possa ter pela cidade para evitar esse trecho aí. A Prefeitura de Pouso Alegre informou sobre esse problema no Via Faesqueira, de que dois buracos, dois problemas surgiram ali na mão, exatamente, de acesso ao centro da cidade, para quem está chegando em Pouso Alegre e, por conta disso, a empresa responsável pela obra foi notificada a consertar o serviço. A gente passa por lá, vê máquinas, caminhões trabalhando, mas o problema ainda não resolveu. O secretário de obras lá fiscalizando também. É, tem que fiscalizar e pedir rapidez, agilidade, porque a obra, a via não existia, era um transtorno todo dia, toda hora, na Antônio Escudeler. A via passou a existir, foi um desafogo, mas com problema, aí continua o problema em todos os lugares. Mas eu, como morador do bairro, senti falta de uma civilização para não pegar a Via Faesqueira. Faltou avisos. É, não tinha placa. Então, quem não sabia, quem não assistiu o Mando News, não sabia, desceu para a Via Faesqueira e ficou travado. Por isso que o Mando News está aqui avisando. Evite esses trechos complicados assim.